Neste ano, a Arquidiocese de Belo Horizonte celebra o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas com uma hora santa, seguida de missa no Santuário São Judas Tadeu. O cuidado com as vocações, o sentido de despertar esta cultura vocacional, de se falar de vocação, de vocação à vida, de vocação presbiteral, de vocação religiosa, de vocação ao matrimônio, é uma importância que deve ser disseminada em nossas comunidades para que as pessoas possam começar este exercício de uma busca interior e a partir desta busca, seguindo os passos do Cristo, corresponder a este chamado que Deus realiza no coração de cada um. Este é o 49º dia de oração pelas vocações. A data foi criada em 1964 pelo Papa Paulo VI para unir toda a igreja em oração na Festa do Bom Pastor. Este dia é marcado por uma mensagem que o Papa escreve todos os anos. Este ano o Papa Bento XVI escreveu com o tema As Vocações como Dom de Deus. E a Arquidiocese de Belo Horizonte, a partir desta carta, elaborou um roteiro de hora santa vocacional, meditando acerca desta mensagem do Papa Bento XVI. De acordo com o Anuário Pontifício de 2011, divulgado pelo Vaticano, existem hoje no mundo pouco mais de 410 mil padres, número relativamente pequeno para atender a mais de um bilhão de católicos nos cinco continentes. Percebemos que o número é reduzido, é um número que é importante, que está fazendo sua parte, o serviço aos irmãos, mas seria melhor se tivéssemos mais pessoas que se envolvessem na dinâmica do serviço, do pastoreio, de estar à frente das comunidades.